A questão do concurso público do nosso município, e repostar as palavras do N2 Júnior, quando eu falo em relação ao salário, mais a gente está sendo colocado no concurso público. E quero reiterar o seguinte, o que foi dito na minha fala na sessão anterior, que eu concordo realmente que os salários de alguns cargos são realmente departados. O que eu falei na oportunidade, eu volto a avisar aqui, é que a partir do momento que esse funcionário comece a trabalhar, ele por si só vai se mostrar eficaz, capaz e com isso poder aumentar o seu salário. Isso vai depender do seu desenvolvimento, dentro da sua carga, dentro do seu setor de trabalho. O que eu quero te falar também na oportunidade, foi que por um concurso público ver um salário não tão alto, isso inibe concorrência de fora para vir fazer concurso no nosso município, e isso abre um leque maior de opção para que os nossos munícipes possam concorrer às vagas e assim passarem. Então a concorrência diminui para outras pessoas de outro município, que vai ficar inibido aqui para cá por conta da baixa por salarial. Então isso aumenta, diminui a concorrência e aumenta a possibilidade dos nossos munícipes, que na verdade é o nosso palco maior para empregar as pessoas que moram e residem no nosso município. Agora que está perto da município? É evidente que o projeto precisa ser feito algumas úteis, mas eu tenho certeza que essa Câmara irá se apoiar, se dedicar nesse projeto, que possa ser aprovado o quanto antes esse ano ainda, para que a edital já possa ser lançado, já é disso no ano que vem. Tenho certeza que os padres aqui, todos os interessados, para que esse concurso público possa ser efetivado o quanto antes, até porque são 203 vagas que serão geradas no nosso município, e que é importante e é do desemprego que existe no nosso município e no Instituto Território Nacional. Em relação a... eu preciso discordar, né, em relação a quando se fala que um governo não existe. É difícil ouvir e calar, né, porque o governo... como é que se pode ter um governo resistente quando se a educação funciona de forma eficaz, como visto poucas vezes no nosso município, né, e que está atento em muitas cidades da região. Como é que se pode ter um governo resistente se a saúde funciona? O PSF funciona, o hospital está funcionando de forma adequada, né, atendendo a todos? É o que você tem que entender, vereador Zinho, como é que o governo... é existente dessa forma, né, como é que se tem uma empresa com uma escala que atende de forma responsável, né, e eficiente, e eu abro aqui um parênteses para aqui, para agradecer, para parabenizar ao senhor Wilson, pelo sinal de trabalho que vem desenvolver o nosso município. Não é verdade, vereador Wilson? Com uma empresa séria e que você pode ligar a qualquer momento, qualquer opção é aqui, ou qualquer cidadão ligar, para resolver algum problema, ele te mediar para resolver o problema. Então, quero agradecer ao presidente do trabalho que vem desenvolver o nosso município. As obras acontecem, né, pode ser assim que aconteceram, as obras estão acontecendo, as comunicações estão acontecendo, lá na Caixada, lá na... o que foi sinalizado na semana passada também, façam loucas, enfim, o teatro que está sendo construído, e o nome das obras que estão sendo executadas no nosso município, isso mostra a eficiência de um governo que procura fazer o bem para o nosso município. E as caras que estão sendo feitas, o que foi sinalizado na feira ao fim? E sem falar, na responsabilidade, né, de pagar esses funcionários em dias, a obrigação que outros gestores não tinham. a obrigação que outros gestores não tinham e deixou 3, 4 meses funcionários sem receber, fornecedores sem receber, e isso temos que ressaltar e enaltecer, né, o presidente, eu preciso falar, o senhor... e a presidência de uma casa, por favor, e a presidência de muita coisa se fazer, tem, mas eu preciso enaltecer essa gestão que procura fazer sempre o melhor do nosso município, né, então, os fornecedores, hoje, nenhum fornecedor, a briga, na verdade, é para entrar em nosso município, porque se entrar, sabe que vai receber em 7 dias, porque lá na gestora série, você procura fazer sempre o melhor, em forma eficiente e responsável com o dinheiro que é... Eu não trabalho em 7 dias no município. Eu quero uma felicidade arrumada, mas como é que não dá? As praças são todas acabadas. A questão, a questão é que... A questão é que se fala de duro, né, vai se alimentar, logicamente, vai se alimentar as fólicas ali, do outro ano de julho, e se critica até se que está procurando o seu dinheiro. E se o braço estivesse lá, causando problema, fala lá, como fez o paliativo, até passar a palmetação, as fólicas, é motivo para falar também que gastou dinheiro. Que dinheiro gastou? Como se tiver gastado um burgo de dinheiro, para acabar com o paliativo. O paliativo foi feito, porque a necessidade de fazer paliativo, até o início das válvulas aconteceram. Então, se o morro da palmetação, na cidade de obras, em prevenir, e mudar o nosso município, para essas competências, eu quero pensar que ele está aqui também, o implemento que esse cara não recebeu, do prator, e dizer para os radicultores rurais, que estarei buscando os implementos, que voltam, o prator já chegou, vamos chegar aos implementos, vamos dar uma hora, vamos chegar aos implementos, e provavelmente estarei buscando os implementos, na terça-feira, na semana que vem, graças a Deus, e para poder atender, a todos os pequenos agricultores do nosso município, eu sei que a prefeitura tem um trator, mas não consegue atender a demanda, esse trator vai vir, para atender, a todos os pequenos agricultores, que necessitarem, de arrastar a terra, de fazer o corte, de roçagem, então, vai ser de grande importância, esse equipamento, que esse vereador aqui conseguiu, a prefeitura do bom, e o que eu sei dele, será de grande importância, que é maravilhoso, será de grande importância, de grande intimidade, em nosso município, vai vereador. Eu quero agradecer, o vereador Marcelo, por me dar uma parte, quando ele falou, e se referindo, as obras, o planeamento, e que a vereadora Júlia me falou, inclusive falou, das obras que estão acontecendo, que não foi ainda, você não conseguiu ver, algum documento, alguma coisa assim. Eu fico feliz, de participar, no caso, da gestão, de fazer parte do grupo, da prefeitura, quando eu tenho uma vereadora atual, como uma vereadora Júlia, cobrando, o documento, né, eu ficaria triste, se ela estivesse, cobrando a obra, e, e tivesse visto, o documento sendo pago, aí eu ficaria preocupado, minha vereadora está de parabéns, é só uma questão, de colocação, de população, que eu tenho certeza, esse documento, vai chegar, no tribunal, devidamente, as contas, sendo emprestadas, como sempre foi, o costume, né, mas eu fico muito feliz, que as obras, estão acontecendo, e a vereadora, está preocupada, com a questão, de como é, que vai ser pago, e como é, está certíssima vereadora, mas eu fico feliz, que nós estamos vendo, primeiro a obra, para depois, vermos os pagamentos, muito obrigado, vereador Marcelo. Essa é a minha dúvida, é, levando em paz, as colocações, que o mais importante, isso vai ligar, ao que foi dito anteriormente, que se tem as assinaturas, documentos, no lado do Rio de Janeiro, e não só não aconteceu a obra ainda, então, é bom que acontece a obra, mas, quando não se reclama, isso acontece a obra, o pessoal mesmo reclama, isso acontece, será que o que acontece, o, primeiramente, primeiro documento, depois da obra, é muito bem difícil, porque eu quero dizer, a vereadora do Guilherme, que eu gosto do discurso dela, na verdade, eu respeito, todos os discursos, inclusive a senhora, tem coerência, que também, usa a sua, a sua, para poder fazer o seu trabalho, o que eu observo, é que eu tenho que refazer algumas coisas, que eu não concordo, que é natural, como a senhora também concorda, com as outras coisas que eu falo, então, não é que eu gosto do seu discurso, eu respeito, o seu discurso, respeito do discurso dos vereadores daqui, e, mas, eu tenho que refazer algumas coisas, porque eu acho pertinente, e, e também tem alguma opinião, a dar, e que eu acho necessário, isso aqui, aqui na verdade, eu quero finalizar, dizendo, que, está chegando mais um projeto, pelo nosso município, que era uma promessa minha de campanha, que é, inclusão social, graças a Deus, vai acontecer em breve, para atender as outras comunidades, eu estou super feliz, né, que isso vai vir a acontecer, esse pequeno projeto, eu tenho certeza que é uma pequena semente, que eu vou estar fazendo, eu estou fazendo a minha parte, enquanto vereador, enquanto cidadão, preocupado, com a violência, preocupado com as drogas, então, eu estou trazendo esse projeto, que vai atender um pequeno número de pessoas, mas, esse pequeno número, como diz, um alvo, um pouco, o que acontece é muito, então, se cada vez é um pouquinho, né, podemos ter uma sociedade melhor, então, logo em breve, a gente vai estar entre as minhas, e para atender, crianças e jovens, do nosso município, para poder formar uma sociedade cada vez melhor, eu quero agradecer, a atenção de todos, agradecer os ouvintes, da Educação 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 da Educação, que tem a audiência, me parabenizando, me elogiando, me incentivando, me dando força, para seguir essa caminhada, a água, e deixo o meu abraço a todos, riquem com Deus e até a próxima e assim nosso Deus nos permitiu Glória a Deus